Vamos para a matemática do dia a dia, e aí, Mossoróense manda muito bem. Olha a reportagem. Eu vou às ruas de Mossoró para saber se o povo é bom de matemática. Vem comigo! 5 vezes 2? 10. 5 vezes 3? 15. Você usa calculadora? Não uso não. 5 vezes 4? 20. 5 vezes 5? 25. Vez 5? 125. Uso cabeça. Vezes 5? Aí complicou, era ruim de matemática. Vezes 6? 30. Vezes 7? 35. Eu me tremia todinho quando eu vinha tabuada. Lembra dela? Mais ou menos. Eu me lembro, eu me tremo todinho. Uma corrida com o senhor é quanto? 7. Dei uma notinha de 20 reais, vai me dar troco de quanto? 13 reais. Eu estou aqui com 50 reais. Eu quero levar maracujá, custa quanto? 10 reais. Vou levar o alho também? Dá 35. Morão? 45. Dei 50, vai me devolver quanto? 5. Aprendeu a matemática com quem? Eu nunca fui na escola, eu não sei para ele nem o A, minha filha. Aprendeu de cabeça. 100 mais 100? 200. 200 mais 200? 400. 1.600 mais 1.600? 3.200. É! Ganhou uma medalha, tio! Qual a disciplina que você gostava mais na escola? Matemática. Consegue fazer uma multiplicação com 3 dígitos? Consigo. É fácil. 7 vezes 4? 28. Ei! Os dedinhos, os dedinhos. 3 vezes 3? 7 vezes 7? Tic-tac, 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 tic-tac. Realmente, matemática nunca foi fácil para mim, não. 48. 49! Dá de 1. Pegava uma colinha do vizinho do lado do outro e dava certo. Do nosso lado tem uma plateia, mas essa plateia não pode dar a colinha. 5 mais 5. Dá uma voltinha para dar boa sorte. 10. 1.019 menos 11? 1.008. Ei! Faz de cabeça! Raiz quadrada de 64? 8. Ei! 77 vezes 2? Tic-tac, tic-tac. 154. 13, 13, 13, 54! Certa resposta! Sou comerciante, né? E trabalho diretamente com os números. A senhora que é dona de casa, usa matemática em casa? Sim. Quando eu vou para o supermercado, eu vou pegando as coisas que não ultrapassam aquele valor. Eu vou comprar, entendeu? Dá 47. Quero saber se a senhora consegue fazer a prova dos 9. Vamos ver se eu ainda sei. Esse aqui não conta porque é zero. Então, eu vou contar com esse aqui, 13, 58. 11. Não for a 2. Coloco 2 aqui. Vai somar isso aqui, né? Agora. 4, 7. 11. 11, não for a 2. 2 acerteu! 2 em cima, 2 embaixo. Ei! Medalha de ouro! Estamos aqui com 3 medalhas. Eu pretendo ganhar a de ouro, né? Vamos ver se seu José leva alguma para casa. 7 vezes 5. 36. 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 4, 36. Ei! Acertou! Medalha de ouro! Todo mundo quer de ouro! De ouro, meu amigo! 20 vezes 2, menos 7. 41. 33. 33. É! Raiz quadrada nível super difícil de 1024. 12. Mais, mais, mais! Eu não sei. A raiz de 1024 é 32 e por isso o Júnior vai receber uma medalha de prata! Vai, Júnior! Obrigado, Yara! E antes de encerrar essa matéria, eu vou contar uma curiosidade para você que está aí em casa. Eu também já participei de várias Olimpíadas de Matemática. Fui até medalhista! Olha aí a foto! Tchau, gente! Até a próxima!